Fala galera, hoje viemos aqui conhecer o Paint Zone aqui em Campina Grande, local onde se pratica o paintball. Tô aqui, dessa vez convidei o Davidson Vitor, ele topou o desafio, tá aqui, daqui a pouquinho a gente vai colocar ele ali, né, pra trocar uns balos, uns tirinhos. Mas tô aqui ao lado do Davidson, que é um dos sócios da empresa, Davidson que é lá de João Pessoa, tá aqui em Campina Grande agora. Agora, Davidson, inicialmente conta um pouquinho da história do Paint Zone, pra galera que não conhece ainda, apresenta aí a empresa pra galera, qual o objetivo, como é que funciona, há quanto tempo tá aqui em Campina. Prazer falar com vocês, o Paint Zone originalmente é de João Pessoa, e a gente tem a finalidade de trazer um pouco a realidade e sair um pouquinho das telinhas, né, que a nossa geração tá sempre conectada com celular, computador. E o paintball nada mais é do que uma simulação de esporte militar, que usa bolinhas de tinta pra poder marcar uns aos outros e assim fazer uma competição saudável e legal pra todo mundo. Pois é, pra falar em telinha, eu mesmo, tô com a camisa do Fortnite aqui, eu jogo muito, né, como vocês já sabem, mas agora aqui hoje é na prática, na realidade. E aí, Davidson, quer perguntar alguma coisa, homem? Vamos perguntar o meu xará aí, pra ele explicar como foi que surgiu, né, a história do paintball e quais são as regras, né, pra gente daqui a pouco ficar por dentro e saber o que vai fazer ali dentro. Basicamente, o paintball surgiu por lenhadores, eles andavam nos rios ali pra poder escolher as árvores que precisavam ser derrubadas, e eles começaram a desenvolver equipamentos pra poder marcar, ficar mais fácil a seleção dessas árvores. Então, o paintball surgiu dessa premissa e automaticamente ele foi evoluindo nessa plataforma atual que serve como esporte de simulação. E o paintball usa basicamente o ar comprimido pra poder fazer os mecanismos funcionarem, e como eu falei, as bolinhas é de tinta, então sempre que você acerta o seu oponente vai marcar ele, e por isso que o nome dos matériais chama-se marcadores. A partir do momento que você marca o seu oponente, ele vai estar eliminado da partida. Agora, Davidson, pro pessoal que quiser vir aqui conhecer, falar aí dos horários, dos dias, e também como é que funciona aqui. O pessoal chega, faz o registro ali, o cadastro, o que é que tem direito, quais são os planos pra ir lá pra dentro da arena. A gente tá disponível pra vocês todos os dias, mediante agendamento. A partir das sete da manhã até dez da noite, a gente tá aqui disponível pra população de Campina Grande. A gente tem dois tipos de kit, o kit prata e o kit ouro. O kit prata vai custar R$ 40,00 individual, e o kit ouro R$ 50,00. A diferença de um pro outro é a quantidade de munição, que sai de 80 munições o prata, pra R$ 140,00 o ouro. Pode vir aqui, falar pelo WhatsApp ou Instagram, e a gente tá à prontidão pra atender vocês. Agora, Davidson, também, segurança é muito importante. Queria que você explicasse, né, pro pessoal que é um esporte seguro, tem todas as medidas ali de segurança, todos os equipamentos, as roupas. Conta aí pro pessoal. Basicamente, a segurança envolve as máscaras, certo? Então, é um item que é indispensável, você não pode deixar de usar, porque se pegar no ouro, de fato, pode causar um dano permanente. Usando a máscara, todo o resto é tranquilo. Então, você vai usar a máscara, a parte do corpo, da parte da sua vestimenta, fica ao seu critério. A gente vai disponibilizar sempre uma roupa, caso vocês queiram alugar, e também o colete. A máscara, o marcador e as munições já vão com o kit de acordo com a sua escolha. Show de bola, Davidson. Agora, a gente já viu aqui na teoria, vamos chamar a vinheta, vou deixar o Davidson chamar a vinheta pra gente ir pra prática. Vamos chamar aí, Davidson. Vamos chamar junto? Rairandiniz Moral, meu editor, solta a vinheta aí do Repórter Atleta. Agora eu tô aqui com o Felipe, porque antes de começar aqui a prática do paintball, Felipe, sempre tem que passar instruções pro pessoal antes de começar, não é isso? Antes da iniciativa do jogo, a gente sempre passa, né? Porque, assim, o pessoal quando vem, eles têm, assim, a sede de jogar o paintball, tudo bem, mas ele tem que ter sempre a instrução, porque envolve bom senso e segurança. Então, a gente tem que sempre passar isso pro cliente. Se a gente não passar isso, a gente, se o jogo fica bagunçado, o pessoal não toma iniciativa de saber como realmente é pra acontecer o jogo, entendeu? Agora, Felipe, também tem um, como se fosse um juiz aqui, né, também na partida. Conta aí pro pessoal, explica melhor. Sempre é bom, sempre é bom, porque, assim, o pessoal muitas vezes escuta, mas muitas vezes não grava. Sempre tem que ter o juiz pra dar sempre a informação pra eles, ok? Ok, Felipe, agora vamos receber as instruções aqui pra começar, de fato, aqui, ó, a tirar. Pois é, galera, vocês viram aí que a bala com o meu solta. Eu alerei bala, paulo e todo mundo aqui. Tô ficando careca já da bala que eu levei aqui na cabeça. Mas eu queria saber agora do Davidson e do Felipe quem for o melhor e quem for o pior. E aí, Davidson, dá teu voto aí. Rapaz, vocês foram altamente mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu acho que pra mim o melhor aqui foi o cinegrafista. O cara que vai fazer mágica na edição. Aí tá certo. E você, Felipe? Rapaz, pela curiosidade que eu tive de vocês aqui, eu acho que o Thiago botou furando, viu? O Thiago meteu furando. Teve uma hora ali que ele ficou meio nervoso ali, mas soube desenrolar ali. Pegou o cinegrafista ainda, rapaz, quase que deixava o caba todo pintado. Mas é isso, o paintball é isso, né? A gente se joga, faz a atividade, faz a brincadeira. Todo mundo sai feliz e é isso, galera. A gente traz isso pra vocês. Campina Grande tem que conhecer mais e mais a Paint Zone do CG. É isso que a gente oferece. Pois é, e aí, Davidson? Vamos encerrar com um grito de guerra? Vamos lá, vamos embora. Paint Zone e Paint Ball! Junto e misturado com a Rede Ita, papai. Daquele jeito. Valeu!